Fala pessoal, hoje vamos falar de Rebel Moon, parte 2, a marcadora de cicatrizes. Em Rebel Moon, parte 2, a marcadora de cicatrizes, dá continuidade a épica saga de Korra e dos guerreiros sobreviventes, ao lado do corajoso povo de Veldete. Eles estão prestes a sacrificar o que for preciso para defender o vilarejo que se tornou o lar de quem perdeu tudo e todos na luta contra o Mundo Mãe. Se vocês lembram, eles lutaram contra o Mundo Mãe e juntaram forças porque eles eram muito fortes no Mundo Mãe. E muitos deles morreram e eles ficaram desgarrados, várias partes de vários grupos. E ali, agora, eles se juntaram e montaram um novo lar e vão lutar com unhas e dentes por conta disso. E às vésperas da batalha, a batalha final, uma batalha grandiosa, que vai ter uma grande batalha agora para eles lutarem, para ver se eles vão conseguir sobreviver. Às vésperas da batalha, cada um deles precisará encarar as verdades sobre o próprio passado e os motivos que os levaram a lutar. O reino disposto a aniquilar os rebeldes a qualquer custo, laços são formados, heróis emergentes e lendas nascem. Então já viram que essa segunda parte promete muito, então vamos falar do elenco. Mas antes de falar do elenco, eu peço para você que você se inscreva no canal se não for inscrito, aperte o dedo no like e ative o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. O elenco começamos com... Já viram aí que o elenco está ótimo, vários atores da outra primeira parte do filme, né? Porque esse filme aqui, ele é de ficção, ação e aventura. Se você gosta desse tipo e gosta de efeitos especiais, você precisa assistir a primeira parte do Rebel Moon, que você vai ver que é muito boa. E a segunda parte está vindo melhor ainda para encantar ainda mais os fãs, né? Porque com certeza a primeira parte deixou aquele gostinho de o que será que vai acontecer, né? O final da história, né? É muito bom. E esse filme tem 2 horas e 3 minutos. É um filme que não é rápido, né? Mas ele passa rápido porque ele é muito bom. E é a história envolvente que abraça você, entendeu? E no Rebel Moon Parte 2, a marcadora de cicatrizes. Conforme os rebeldes se preparam para a batalha contra as forças implacáveis do mundo mãe. E você, com certeza, vai gostar dessa nova parte, desse filmaço, né? E muitas pessoas estão perguntando que horas que vai ser lançado. Conforme o padrão da plataforma, o filme deve estrear no Brasil entre 3 e 6 horas. 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã de sexta-feira do dia 19. Pois existem variações de acordo com a região. Para quem está se preparando para assistir o filme no momento em que ele for disponibilizado no catálogo da Netflix. Agora você já pode saber o horário e ir lá assistir, gente. Então é isso, gente. É essa a indicação do canal, sobretudo, de hoje. E lembrando que a gente tem uma playlist de indicações de séries e filmes também. E o nome dessa playlist se chama Vídeos do Momento. Ela vai estar aqui na descrição. É só vocês clicarem no Vídeos do Momento, apertarem e reproduzirem todos. Após vocês apertarem e reproduzirem todos, vocês verão... Indicações de séries e filmes aqui do canal Sobretudo. E lá você vai encontrar muitos tipos de séries, muitos tipos de romances, muitos tipos de comédia, muitos tipos de terror, ação, documentário. Todos os tipos, séries longas com várias temporadas, minisséries com poucos episódios para você maratonar tudo de uma vez só. Está tudo no vídeo do momento, tá bom? E lembrando, se você gostar de alguma indicação aqui do canal Sobretudo, a gente pede para você apertar o dedo no like, que é o dedo no gostei, né? E apertar o dedo no comentário também e comentar algum comentário carinhoso para a gente. Nem que seja um muito obrigado para agradecer a gente, já é muito bom, tá, gente? E lembrando também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui no nosso canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se você estiver assistindo em outra plataforma onde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o dedo no seguir, aperta o dedo no coração e aperta o dedo no compartilhar. O botão de compartilhar tem todas as plataformas e você já pode apertar o botão de compartilhar e compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no e-mail, no YouTube, aonde vocês puderem compartilhar para esse vídeo chegar para mais pessoas. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês gostem do filme ou também gostem da nossa playlist. Aqui é o canal Sobretudo, até o próximo vídeo.